Você que conhece bem, qual é a melhor maneira de se preparar um porco hoje à noite ou amanhã cedo? Um porco, a gente pode fazer um marinado nele com... Fazer uma costela de porco com cachaça e melado de cana, tá? Você faz carinho no porco ali, trata bem o porco, tá? Foi o que o seu povo fez, né? É bem o que o seu povo fez. Trata bem, deixa ele descansando na geladeira, tá? Pra absorver bem aquela cachaça ou melado. E no outro dia põe lentamente no forno, umas 4 horas de forno a uns 130 graus e depois só mandar pra dentro. E é gostoso o porco? Não, é ruim, né? Não, se o fogo... São Paulino pode comer porco com a maior vontade. Pode comer.